A Bela e a Fela Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria minha vida, para sempre Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade Escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal Ele me levou até lá para salvar a minha vida E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito Porque nós temos o laço mais forte que a amizade e amor Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados Uma história infantil E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito Eles vão encontrar você, anda Vem comigo, rápido, anda. Vem. Por ali, rápido. Versão brasileira Herbert Ritchie. Ele deve estar por aqui. Quem são esses homens que estão perseguindo você? Eles são do Hidley. Hidley? Do orfanato Hidley Hall. Eles botam na gente e fingem que estão nos ajudando. Aquilo é um horror. Se eles me pegarem, eu estou perdido. O que quer dizer? As crianças desaparecem. Desaparecem? É o que estão tentando fazer comigo. Será que eles já foram? Eu não sei. Ei, onde você vai? Para longe do Hidley. Não, não, me larga. Cala. Me larga. Está vendo? Neste ponto, a parede parece sólida. Mas quando pressionamos aqui, ela abre para dentro. Ótimo. Ótimo. Precisamos ter muito cuidado. Quando teremos isso funcionando? As pedras estão sendo cortadas. Ah, Kipper. Está atrasado para a sua aula. Eu sei, desculpa. O que o Parker está ensinando a você agora? Xadrez. Treinando outro aluno para derrotá-lo? Hã? Não, não. Para derrotá-lo. O Parker leva este jogo muito a sério. Kipper, você está preocupada? É uma coisa que aconteceu. O que foi? Estavam perseguindo o garoto e eu ajudei ele a se esconder. Quem estava perseguindo? Dois homens de um lugar chamado Hidley. Hidley? É um orfanato. Ele disse que acontecem coisas ruins lá. Crianças são espancadas e até desaparecem. Eu queria trazê-lo para cá, mas não consegui. E o que aconteceu com ele? Os homens pegaram ele, levaram ele. Kipper, você acha que esse menino estava dizendo a verdade? É um ouf. A CIDADE NO BRASIL 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 Vincem? Está bem? Estou. Eu senti tanta sua falta. Como você está e não tive notícias suas. Tem alguma coisa em falta. O que é? Quando eu vejo você, Catherine, eu me encho de uma alegria absolutamente inescritível. Mas na mesma hora, eu penso na vida que nunca poderá vir. E sinto uma grande dor. Eu sei. E eu também. E, licença, o que é que vamos fazer? A única coisa que podemos fazer é suportar a dor e aproveitar cada momento de alegria. Não temos muito tempo, Catherine. Preciso te contar uma coisa importante. As crianças estão falando de um lugar chamado Ridley. Ridley Hall. É um orfanato? É. Dizem que lá é um lugar muito bom. Não, Catherine. As crianças estão sofrendo lá. Você tem certeza? Acredito. Essas crianças não têm ninguém para protegê-las. Não podemos deixar que maltratem-se indefesos. Eles precisam se sentir seguros. Como pode ser isso? Como pode acontecer? Se essas crianças estão sendo maltratadas, eu vou acabar com isso. Eu vou cuidar desse caso. Agora mesmo. Cuidado, Catherine. Obrigada. 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 Uma dica anônima? Alguém confiável com acesso às informações. Dizem que o Ridley é um lugar modelo. Um dos melhores. Isso é o que dizem. Olha, não posso deixar você bisbilhotar um orfanato agora. Já estou cuidando de sete casos. Todos vão ao julgamento. Preciso de você no caso Towski. O caso Towski é sua rotina. Você não precisa mais de mim. De agora em diante é sua formalidade. Cat, nós vamos ao julgamento semana que vem. Vai haver cobertura da imprensa. Vou precisar de você para ficar de olho nas testemunhas. Isso é sua rotina. Eu faço esse trabalho até dormindo. Ah, é? Dormindo? Você é tão boa assim, né? Para com isso. Joe, é importante. Eu não estaria pedindo se não fosse. Eu tenho bons motivos para achar que há sérios problemas no Ridley Hall. Estamos falando de crianças, Joe. Você está me ouvindo? Elas não podem esperar. Será que seu instinto materno resolveu acordar? Eu preciso investigar isso. Tudo bem. Está certo. Pode investigar, mas ande rápido, tá? Você não está mais na firma de advocacia do seu pai. Temos muito trabalho para fazer aqui. Sim, senhor. Obrigada, hein? Está legal. Ei! Um amigo meu disfarçado disse que viu você andando no parque ontem à noite. Você perdeu o juízo, hein? Você estava pegando um arzinho. Posso ajudá-la? Pode, eu sou Catherine Chandler do Escritório da Promotoria Pública. O que podemos fazer pela senhora? Eu gostaria de dar uma olhada aqui. Está com a hora marcada? Não, não estou. Deixe-me ver se o senhor Barnes poderá recebê-la. Tudo bem. Se quiser dar um passeio pelos nossos departamentos, eu acompanharei com prazer. Eu sou Richard Barnes, o administrador. Catherine Chandler. Por que não começamos por aqui? A senhorita é do Escritório da Promotoria Pública? Exatamente. O que traz aqui, senhorita Chandler? Estamos fazendo uma pesquisa sobre o sistema de orfanatos da cidade. Nós tentamos fazer o melhor possível para as crianças. Vocês têm uma boa reputação. É como eu disse, nós tentamos. Este é um dos nossos dormitórios. Como vê, é tudo limpo e arrumado. Nós exigimos isso. Estou vendo. Eu gostaria de ver as salas de aulas. Certamente, por aqui. Bom dia, senhora. Bom dia. Saiba que a disciplina é o nosso forte. Parece que sim. São incrivelmente bem comportados. Como conseguem isso? Estrutura. Nós damos estrutura a eles. Podemos ir a outro lugar? As crianças precisam de uma noção de estrutura. Principalmente estas crianças. Oi. Eu vou lhe mostrar a área de recriação. Sabe, eu gostaria de conversar com algumas crianças. Tudo bem, eu vou reunir algumas. Não, eu prefiro andar por aí um pouco. Você não se importa? É claro que não. Senhorita Chandler, nós não somos perfeitos, mas comparando com a imundícia e depravação de onde estas crianças vêm, Rillian é uma força positiva. Obrigada pela atenção, Sr. Barnes. De nada. Fique de olho nela, senhor. O que é o nome da sua bonita? Suzy. Onde é que a Suzy mora? A Suzy não mora aqui com você? Ela mora com a mãezinha, com o pai e com uma irmãzinha. Mas ela vem brincar aqui comigo às vezes. E ela se diverte quando vem aqui? Eu não posso ficar falando com estranhos. O que foi? Quer me contar alguma coisa? Eles levaram o Peter. Ele não fugiu. Levaram ele. Que história é essa? Eles fizeram ele desaparecer. Vamos começar tudo de novo com o Elsonar. Eric. Ficou maluco? Anda. Espera, espera. Ela é minha irmã. Qual é o seu sobrenome? Cala a boca, Eric. Não, eu não sei o sobrenome dele. O primeiro nome é Eric. Não, eu não posso ir até lá. Eu já estive lá. O problema é esse. Eu quero falar com ele longe do Ridley Hall. Quando é que eu posso conseguir a ordem de transferência? Amanhã? Posso falar com a sua supervisora? E quando é que ela vai voltar? Tudo bem. Amanhã de manhã bem cedo eu vou até aí para pegar. Burocracia em ação. As normas criadas para evitar que a criança seja removida e as que removem a criança por segurança são as mesmas. Parece lógico. A não ser que ela esteja presa e sendo maltratada, tem que esperar. Isso é revoltante. O que você vai fazer? Os processos não andam mais rápidos. Estou de saída. Oi. Só trabalhou 12 horas hoje. Boa noite. Se eu puder ajudar em alguma coisa... Não. Só continue cínico do jeito que é. Boa noite. Onde você vai? Eu tenho um encontro. Tudo bem. Eu já estava ocupado mesmo. Eu já estava ocupado mesmo. Cassie. Eu perguntei como vai o seu trabalho. Já faz tanto tempo. Sentimos a sua falta. Desculpe, Nader. Está indo tudo bem. Ela continua andando pelas ruas perigosas, derrubando a maldade e a corrupção sempre que aparecem. É mais ou menos. Eu acho incrível o que ela faz. É uma coisa pela qual ela tem muita paixão. Eu sempre conto com ele para defender a minha honra. É um brinde à paixão. Onde quer que ela esteja. Me faça um favor. Quando a encontrar, me avise. Tá. Vamos lá, me conta. O que há entre você e o Cassie? Nada. Nada? É sério? Ele me parece uma pessoa muito boa. É. Ele é uma pessoa muito boa. Então? Então é só isso. Nada demais, né? Nada demais. E o pior é que você não pode fazer nada. É uma pena. Afinal, para onde foram todos os homens maravilhosos? Antes de eu me divorciar, eles estavam em toda parte. O que aconteceu? Foram todos para o subterrâneo? O Sr. Berners, por favor. Só um minuto. Eu vou chamá-lo. Bom dia. Bom dia. É uma ordem de transferência do Departamento de Serviço Social de Menores. Eu estou vendo. A senhorita quer retirar um menino chamado Eric, sem sobrenome. O que significa? Não só o autorizar vai discutir isso. Bom, nós temos alguns Eric aqui. Esse tem uma irmã aqui. Então estamos com problemas. Que tipo de problema? Eric e a irmã dele fugiram a noite passada. Onde eles estão? Temos pessoas procurando eles agora. Já comunicaram à polícia? Eu comuniquei ao Serviço Social de Menores. Eu posso usar seu telefone? A vontade. Serviço Social de Menores, por favor. Aqui é Catherine Chandler, do escritório da promotoria pública. Duas crianças do Ripley Hall, um irmão e uma irmã foram dadas como desaparecidas nas últimas 24 horas. Obrigada. Eu vou voltar. Você vai ser transferida. Para onde? Para um lar que se enquadre mais com você. Você não gosta daqui? Então vamos levá-lo para outro lugar. Cadê a irmã? Ela vai ser transferida também. Vamos. Eu mandei você esperar. Eles vão separar a gente. Vamos. Vamos. Para onde está levando meu irmão? Calma. Calma. Ninguém vai machucar você e ninguém vai machucar o seu irmão, tá legal? Contanto que você se conforte. E tem mais uma coisa, menina. Eu não quero shows durante o caminho. Se você dificultar as coisas para mim, eu vou lhe dar a cabeça do seu irmão numa bandeja. Eu quero um andado de busca. Esqueça. O que descobriu? Onde está sua provável causa? Você viu algum hematoma? Tem alguma testemunha que confirme isso? Eu tenho a palavra de uma criança. Que fugiu. Você não tem nem a criança. Cat, você não tem nada. Eu não vou desistir disso. Eu vou voltar para o caso Taski, mas não vou desistir. Aqui está a lista de testemunhas que devem ser notificadas para comparecer amanhã. Por favor. Esta é a Helen. Ela vai ficar com a gente. Pode vir? Ajuda ela a se ajeitar, tá? Cuida bem dela. Faça ela se sentir em casa. Anda, eu vou mostrar onde a gente dorme. Vai com ela. Ele é um problema. Ele vai ter que pensar muito bem nisso. Vai ter que decidir como vai agir aqui. Me larga! Você é de Riddley? Sou. Temos outras crianças de Riddley aqui. Você pode dormir naquela. Que lugar é este? Não é um dos piores. Se você aprender rápido e não cometer muitos erros. É melhor do que viver na rua. Às vezes a gente se diverte. É isso mesmo. Nós somos como uma família aqui. As pessoas da família ficam juntas. Cuidam umas das outras. Ninguém vai incomodar você. Nós não deixamos. Mas você tem que cuidar da gente. E nem pense em causar problemas aqui. Porque você não vai me querer ver irritado. Pergunta só, Debbie. Conseguiu mais alguma coisa sobre o Sr. Vance? Nada. Cara, é totalmente limpa. Tem que haver alguma coisa. Consegue pra mim a relação das crianças do Riddley? Eu vou tentar. Documentos bloqueados. Entrada ligada. Todos os arquivos do Serviço Social de Menores são bloqueados. É assim que a gente trabalha. Ai, eu tenho que encontrar esse menino. Aquelas crianças não fugiram. Eu sei o que aconteceu, mas eu me sinto responsável. Tem que haver outro jeito. Entrar em arquivos bloqueados é praticamente impossível, minha filha. Nas coisas impossíveis, é que você é melhor. Eu acho que eu estou ganhando muito pouco. Eu não preciso. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Láxia! Cátria. Eu senti a sua tristeza. Não perca a esperança, Catherine. As crianças que eu estava tentando ajudar, desapareceram. Eu não sei o que aconteceu com elas. Eu acho que causei mais mal do que bem. Eu só sinto que falhei. Você não falhou, Catherine. Nunca desistiu. Nem vai desistir. Eu sei que coisas terríveis estão acontecendo no Rio. Se eu conseguir encontrar esse menino, eu posso começar a descobrir o que é. Os que maltratam crianças roubam a esperança de todos. Não desista, Catherine. Não desistir. O que você pode dizer quando você trabalha para o Estado? Meio dia, todo mundo corre para encher a barriga. Você parece vazio mesmo. Começa. Se eu for despedida por isso, eu vou morar com você. Certo. Indefinidamente. Eu devo estar maluca. Diga que eu sou maluca por achar que estou fazendo isso. Você não é maluca. O que nós estamos fazendo deve dar uma pena grande, não deve não? Quanto tempo? Seis meses atrás das grandes? Não, um ano. Formidável. Aqui. Você disse que não tem ninguém. Continua procurando. Eu cuido disso. Você está aí, gracinha. Eu procurei você em toda parte. Eu preciso verificar esses nomes. Eu recebi isso esta tarde. Você pode me ajudar, Catherine? Depois do almoço. O que é isso, Monsanguinhos? É sardinha? Anchova. Anchova? Você sabe o que falam sobre anchovas, não sabe? Não, o que? Eu almoçaria com você. Mas eu não consigo encontrar os meus biscoitos. Eu sei que estavam aqui na minha bolsa. Eu queria fazer uma pergunta, pessoal. Qual o nome do perfume que você está usando? Perfume? Eu não estou usando perfume nenhum. Ninguém cheira tão bem assim naturalmente. Eu não consigo encontrar o que eu estou usando. Eu vou fazer uma coisa. Eu volto em cinco minutos. Eu acabei de lembrar de uma coisa que eu tenho que fazer. Mas não vá embora, gracinha. Porque eu volto logo. Atenção, aqueles dois lá. Aí vem eles. Prestem atenção. Isso vai acontecer rápido. Aí vem o Bob. O Bob levanta o cartaz bem na cara dele. E todo mundo trabalha. Está legal? Quando terminar, a Debbie pega as coisas. Todo mundo faz o seu trabalho. Todo mundo trabalha junto. Anda. Me dá. Anda. Tem certeza que não esqueceu nada? Eu já ia pegar. Estava no outro bolso. Eu só estava testando. Eu vejo tudo. Nada me escapa. Eu tenho olhos atrás da cabeça. Não esqueça. CJB deve ser ou uma abreviação ou um código. Oi. Desculpe incomodar de novo. É a Ed. Eu sei que a gente não teve sorte. Mas eu acabei de me lembrar que eu tenho umas letras depois do nome de cada uma da minha relação. É CJB. Isso ajuda em alguma coisa? Casa Juvenil Brito. O que é isso, hein? Ah, é um orfanato. Tá, tá. Muito obrigadinho. Mais uma vez, obrigada. Quem é a mágica? Preciso falar? Como ela está indo? Ela é teimosa. Não fala muito, mas é esperto, eu acho. Eu achei que ia servir para você. Nenhum parente conhecido. Quanto é que tem aqui? 1.500. Eu disse que queria 2.500 pela próxima. 2.500? E essa foi a última. A última? Que história é essa? Está ficando arriscado demais. Há muita gente atrás de mim. E se na próxima eu pagar 3.000? Não, não, não. Eu quero 2.500 por essa. E depois não tem mais transação. Tudo bem, tudo bem. Eu encontro outra parte. 2.500 por essa. Eu estou procurando um menino chamado Eric Peterson. Ele usa óculos. Eric? Qual é o nome do garoto novo? Eu sei lá. Onde é que ele está? Está lá em cima da detenção. Trancado. Eric? Eric? O que é? O que é isso? O que está fazendo? Eu quero falar com esse menino. Quem é você? Eu acho melhor a senhora abrir a porta. Eu acho melhor você sair daqui. Sai da minha frente. Mickey, anda aqui. Mickey, anda aqui. Pare. Mickey. Eric? O que é você? Entra no carro que está parado lá na porta. Anda, anda. Ah! Não! Vigilante! Ele está no parque, esperando-lá. Obrigado, Kiba. Vá lá, meu pai, e diga que eu volto logo. Vista-se. Eu estou com ele. Eu o encontrei. Eu sabia disso. Eles o separaram da Rima. Deve estar procurando por ele. Se eu o levar de volta, certamente eu vou perdê-lo de novo. Eu não posso correr esse risco. Ele estará seguro com a gente. Ótimo. Esperava por isso. Não, espere. Eu tenho medo. Que ele tenha medo. Que ele tenha medo. Ele passou por muita coisa. Eu não sei como. Está bem. Acorda-lhe. Eric. O quê? O que vamos fazer? Eu vou levar você para um lugar seguro, onde ninguém vai machucá-lo. Você também vai? Você vai com um amigo meu. Ele é uma pessoa maravilhosa. Eu quero que você conheça ele. O nome dele é Vincent. Oi, Eric. Oi, Eric. O que é isso? Ele é real? Eu sou real, sim. Como você ficou assim? Não sei. E acho que nunca vou saber. Não conheci meu pai e minha mãe. Aposto que eu reconheceria ele se os vissem. Me diz uma coisa. Pode me ajudar a comprar comida? Obrigado. Um bonito chapéu. Ouviu algum sino tocando? Sino nenhum? Se os sinos tocarem... É o fim. Você vai para a cadeia. Eu não quero ouvir esses sinos. E nem você também. Vem cá. Onde você comprou esse chapéu? Nadia, é incrível. Eu não vou fazer isso. Não quero. Você vai fazer assim. Eu vou fazer isso. Vincent me disse que talvez você quisesse ficar com a gente. Talvez. É. Eric e nós só queremos aqueles que querem ficar aqui. Ninguém vai forçá-lo a ficar. Ninguém vai evitar que você saia. Ok. Agora, eu não tenho para onde ir. Então, eu posso ficar aqui algum tempo? É claro que pode. Até seus amigos lá de cima encontrarem um bom lugar para você. E minha irmã também? É claro. Mas sabe, Eric? Você precisa fazer e cumprir algumas promessas. Que promessas são essas? Ajudar e apoiar aqueles que precisam. E aceitar a ajuda e apoio daqueles que oferecem isso a você. Está bem. Eu prometo. É uma promessa muito importante. É assim que nós existimos. E se eu não falar sobre isso com ninguém? Se eu guardar segredo? Olha, Eric, suponha que você contasse esse segredo a alguém. Você acha que iriam acreditar em você? Não, não. E ainda que acreditassem, acha que alguém encontraria o caminho aqui embaixo? Mas eu vou guardar segredo assim mesmo. Ótimo, ótimo. Então, seja bem-vindo. Bem-vindo, Eric. O bolso do lado esquerdo. Vamos! Vamos, Eric. Vamos! Oh, idiota! Vamos ficar aqui a noite e todos. Eric, vamos encontrar sua irmã. E nós dois podemos ficar aqui? O tempo que quiserem. Está bem. Obrigado. Você está seguro? Você está com amigos? Descansa. Eka, por favor. Você é minha. Eu comprei você. Coloque isso na sua cabeça. Você é minha. E é melhor ficar feliz com isso, porque sem mim você não tem nada. Sem mim, você vai ser mais uma perdida nas ruas. Vai querer vender o seu corpo? Vai querer se meter com drogas? Mas eu não quero ficar aqui. Você não tem escolha, menina. Anda, já. O bolso. A diretora da casa juvenil, Bridgman, abriu o jogo. Ela vai responder por tudo. Já temos o que precisamos para prender Barnes, para transferir crianças ilegalmente e por maus tratos. Oh, que bom. Grandes instintos. Muito mais do que isso. O que você quer, garota? Uma estrela de ouro? Já viram este homem? Eu acho que já. Lá em Times Square, talvez. Ele levou a minha irmã. Foi esse homem que tirou a minha irmã lá de Ridgley. Veja se conseguem encontrar. Se encontrarem. Descubra onde mora. Vocês sabem como. Antes que fizemos, dois anos atrásökás. Beijo! 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 Um abraço Edouro é um c próprio. cursor Um abraço A CIDADE NO BRASIL 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 M eyebrows alternatives Mاثre O Votá Eben A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE SÃO A CIDADE NO BRASIL Você vai ficar aqui. Eu não confio em você. Debbie, onde você está? Você tem que ficar de olho nela. Ellie, tudo bem. Eu vou levar você para ver o Eric. Quem é você? Nós não temos muito tempo. Foi comigo que o Eric falou lá no Ridley, não lembra? Você encontrou ele? Eu encontrei. Vamos. Debbie, não diz nada para ninguém. Vem com a gente. Todos podem vir. Doug! Doug! Mas o que é isso? Você conhece essa mulher? Eu vou tirar a Ellie daqui. E sai logo da minha frente. Você não tem coragem para isso. Anda! Fred! 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 Não. Ficou. Ficou. Centei. A CIDADE NO BRASIL Não, Eric. Parece um sonho. Não é? Não. É melhor. Gatha, eu já correi a noite inteira. Conheci pessoas. Fiz coisas. Eu já vivi num roxo que muitas pessoas nem imaginam. Mas eu não me lembro de nenhuma época em que eu tenha me sentido tão bem e completa como me sinto agora. Eu sinto isso em você. Sinto sim. Sinto isso. E é tão bonito. Como um... como um sonho. É melhor. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.